E aí pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite pra quem tá assistindo esse vídeo Quem conhece a Sunseye 867? Essa máquina aqui é muito robusta, hein? É uma máquina pra você costurar tecido extra pesado, ó, se liga Eu tava com uma linha azul, só que a linha acabou Eu tô com uma linha preta que é bem fina, né? Não tá aparecendo muito na costura, olha isso, ó Aqui tem um botão de retrocesso, ó Essa máquina pra tecido, se eu dobrar aqui, ó Ela costura nisso aqui, tá? Por exemplo, ó, se eu der um toque aqui na joelheira, olha o que acontece com o calcador, ó Olha aqui, ó Ele levanta, tá vendo? Tá vendo? Pra tecidos mais grossos ou caroços, né? Essa máquina é um terror Quebrou a linha aqui que tava com nó Então continuando a costura aqui, ó Aí, ó, tá vendo? Você vai costurar uma costura plana dessa, basta você dar um toquinho na joelheira aqui Ela já abaixa ali, ó Ó Tá, pra ficar mais macio pra trabalhar Beleza? Aqui, ó, retrocesso No meio da costura Tem o corte de linha, tá? Essa máquina aqui, ela é pneumática, tá? Então eu coloquei um compressorzinho ali, liguei a mangueira Tá Beleza? Ah, da Goberti Mas ela dá retrocesso no começo? Sim, dá retrocesso no começo aqui, ó Basta você tocar aqui no touchscreen E ligar aqui no ON Ó Retrocesso inicial, aí você volta aqui, ó E retrocesso final No ON também, você volta Tá ligado aí, ó Tá vendo? Aí ela vai dar retrocesso no começo Olha lá, ó Deu retrocesso no começo E no fim Beleza? Pessoal, essa máquina aqui não é uma máquina com preço popular, tá? Aqui você regula a altura dos calcadores, né? Se você mexer aqui nos botões aqui, ó Pode ver os calcadores ali, ó Ele mexe aqui, ó Se liga, ó Ó Ele sobe mais Ó Ou desce Tá? Ó Tá? Aqui também, ó Você regula aqui, ó Mais alto Ó Ó Olha lá o calcador subindo, ó Esse aqui, ó Tá? Ó Ou você desce mais Certo? É uma máquina pra quem trabalha com tapeçaria, né? Agora dependendo da agulha, da linha que você... Você coloca Você precisa ajustar a tensão Porque essa aqui tá quebrando, tá vendo? É, tá com ajustado pra tensão com a agulha, a linha muito grossa Tá? Então você tem que ajustar a tensão pra poder não quebrar a linha, né? Certo? Tá quebrando, ó Tô ajustando Tá? Tá? Tô ajustando T研gal Tessa maneira Tessa maneira Tessa maneira Tessa maneira Tessa maneira Tessa forma At alta Olá, a madura é amarela, você sabe o nome dela? A madura é amarela. A madura é amarela, você sabe o nome dela? A madura é amarela, você sabe o nome dela? A madura é amarela, você sabe o nome dela? A madura é amarela, você sabe o nome dela? A madura é amarela, você sabe o nome dela? A madura é amarela, você sabe o nome dela? A madura é amarela, você sabe o nome dela? A madura é amarela, você sabe o nome dela? A madura é amarela, você sabe o nome dela? A madura é amarela, você sabe o nome dela? As regulagens do calcador, regulagem de ponto, retrocesso e manual, mas não se usa né? Porque é automática a máquina. É isso aí. Sansei 867 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí